Semana 15, questão 1. Se você veio aqui nesse vídeo procurando somente uma explicação a respeito de técnicas de frações parciais, vá no vídeo 3 da questão 3. Antes de começar a questão 3 eu vou montar um vídeo de introdução explicando como funciona as frações parciais. Isso pode te ajudar em prova, beleza? Mas como a lista começa com comprimento de arcos, comprimento de funções, comprimento de linhas, a gente vai começar falando sobre isso, tá bom? Então se você veio só procurando frações parciais, pula aí para 3 mais ou menos. Na 3 eu vou explicar como é que a gente faz isso. Semana 15, faltam duas semanas para acabar o semestre. Parabéns se você chegou até aqui e não trancou, não desistiu, não... Existem diversas coisas que acontecem ao longo do semestre, mas você chegou até aqui. Então, primeiramente eu queria te dar os parabéns. É muito importante isso, o curso de cálculo é um curso bastante difícil e é muito comum ter desistência ao longo do curso, tá bom? Então vamos lá. Se você veio procurando a questão 1A, já pode pular para o próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar mais ou menos de onde vem essa fórmula. A fórmula dessa integral aí, tá bom? Vamos lá. Uma das primeiras coisas que me fascina bastante em cálculo é esse lance de você conseguir calcular quase tudo. Pelo menos quando eu estudava no ensino médio, eu achava isso... Achava que as coisas eram muito difíceis. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma certa função que dependa de x e essa função tem um certo comportamento, né? Vou fazer uma coisa... uma função assim... E a função tem um certo comportamento, você conhece o comportamento dessa função... E o que que acontece? Você quer saber o comprimento dessa curva em um determinado momento... De um determinado momento de A até um determinado momento em B. Vou puxar mais ou menos para cá... Quero saber o comprimento, né? Isso é muito comum nos problemas de física. Porque nos problemas de física, normalmente você tem um corpo que sai de um ponto A e chega no ponto B, né? Ele viaja, né? De um ponto A até um ponto B. E em física tem duas grandezas que a gente estuda. A primeira delas é o delta S, né? Essa aqui é a variação da posição. É um vetor delta S que ele é a posição final. Menos a posição inicial. Normalmente, nesse problema aqui, ele seria um vetor que ligaria o final menos inicial. Só que nesse caso a gente não tá interessado nesse... Nesse vetor, né? Final menos inicial. A gente tá interessado... Lá, pelo menos em física, a gente chama isso de... De... Como é que é o nome? Deslocamento. É uma posição... Distância percorrida. A minha professora, na época, usava um D, de distância percorrida. Cara, na maioria dos meus problemas de distância percorrida, era muito difícil calcular. Nesse problema aqui, assim, se você souber as posições, né? É muito fácil você calcular o delta S. Mas é muito... Normalmente, é difícil você conseguir saber a distância total percorrida pelo corpo. E aí, pra gente conseguir calcular essas distâncias, né? Esses comprimentos de linha, a gente vai utilizar esse tipo de integral. Tá bom? É... Agora, vamos mostrar mais ou menos de onde isso vem, né? Como que eu faço pra... Chegar naquela forma. A gente vai adotar uma estratégia parecida com aquela estratégia dos volumes. A gente vai imaginar aqui que tem uma certa curva. Vou fazer uma curva assim agora. E a gente tá querendo saber... Aqui eu tenho um A. E aqui eu tenho um B. O que a gente vai fazer? A gente vai montar aqui em torno de um certo ponto X. A gente vai tentar calcular um comprimento pequeno de X. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui um certo ponto X. Essa altura a gente já conhece. Essa altura é F de X, né? Esse aqui é um comprimento X. Esse aqui é F de X. E aí, eu vou deslocar isso um pouquinho pra frente. Não, melhor, um pouquinho pra trás. Vou botar pra frente mesmo. De um DX. Esse DX é um valor muito pequeno, né? Ixi, minha curva não ficou muito legal, não. Mas não tem problema, não. Lembrando que DX é um valor muito pequeno. E aí, quando a gente desloca pra frente, a gente monta um triângulo aqui na parte, né? Na parte superior. Esse comprimento que a gente conhece é DX. Esse ângulo aqui, vou fazer até um close aqui. Vou puxar ele pra cá. A gente tem mais ou menos isso aqui. Na curva. E aqui a gente vai... Vou botar a reta tangente aqui na curva. Esse tamanho aqui a gente conhece, ele é DX. A gente conhece esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, normalmente, é θ, né? E a gente sabe que a tangente desse ângulo, esse ângulo que tá tangenciando a curva, é a derivada da função. Então, a gente sabe que a tangente de θ é igual a dy dt, né? Quer dizer, dy dx. Como aqui tem um ângulo de 90 graus, esse tamanho todo aqui, né? Que é a tangente, né? É dy. Beleza? Então, aqui a gente tem dy e aqui tem dx. Mas aqui eu fiz o desenho bem exagerado, né? Eu botei um dx gigantesco. O que que eu vou fazer aqui com a nossa grande arte? Eu vou aproximar esse comprimento aqui. Eu vou aproximar ele a esse tamanho aqui. Beleza? Assim, olhando como o dx tá muito grande, parece que os valores não são próximos. Mas, à medida que o dx fica muito pequeno, esses valores se aproximam bastante, tá bom? Então, o nosso comprimento de arco, o nosso pequeno dl, se você observar, eu vou aproximar ele pela hipotenusa desse triângulo. Quem é a hipotenusa do triângulo? Raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Esse é o meu pequeno comprimento de arco. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar dx em evidência. Colocando dx em evidência, a gente vai ficar assim. dx ao quadrado 1 mais dy ao quadrado sobre dx ao quadrado. E aí, eu vou tirar esse dx ao quadrado para fora da minha função. Tirando o dx para fora da minha função, eu vou ter que dl, meu primeiro pequeno comprimento de arco, ele vai ser dx vezes raiz de 1 mais dy dx. dx ao quadrado. Beleza. Normalmente, o dx, dy dx, a gente usa outras notações, né? A gente normalmente usa f' de x como dy dx. Então, a gente consegue montar isso assim. 1 mais f' de x ao quadrado de x. Beleza? Aí, se eu quiser saber o comprimento do arco de a a b, de x, basta eu fazer a integral. Aqui é a integral de a até b. E aqui, de zero a elisão. E aí, a gente encontra que o comprimento total do arco, a integral de a até b, de 1 mais f' de x ao quadrado de x. É uma técnica bem interessante isso. Muito interessante esse lance de comprimento de arcos. mais na frente, lá em cálculo 3, você vai calcular comprimento de linhas, né? Que estão no r3, no r4. Isso fica bem interessante também. Porque, às vezes, a curva, a linha, ela não precisa ter só duas dimensões. Ou seja, ela não precisa estar só num plano. Ela pode ser uma curva que não esteja só num plano. Ela pode estar em x, y e z, entendeu? Na curva, sei lá. Tem vários exemplos, né? Eu vou falar aqui um rapidão. É aquele famoso helicoide. Como é que eu calculo o comprimento de um helicoide? Tem outras curvas também que dá para calcular o comprimento. Beleza? Mas o mais importante é que conheça bem, mais ou menos, de onde isso vem. Porque, às vezes, isso é bom para você entender as coisas. É uma parte fundamental. Tá bom? Então, vamos para a próxima. E aí, a gente vai só utilizar a fórmula, né? E resolver as integrais. Valeu! Vamos com tudo!